Gostaria de ter asas Gostaria de ser leve e poder planar Ir ao encontro do vento itinerante Do seu amor estar com você Numa lua de mel Pingo de ouro Caiu do céu Como um tesouro Como um tesouro Numa lua de mel Pingo de ouro Caiu do céu Como um tesouro Como um tesouro Gostaria de ter asas e voar Ao seu encontro Atravessar o oceano sem descansar Só pra estar com você Gostaria de ser leve e poder planar Ir ao encontro Ir ao encontro do vento itinerante E a noite do seu amor A noite do seu amor está com você Numa lua de mel, pingo de ouro, caiu do céu, como um tesouro, como um tesouro. Numa lua de mel, pingo de ouro, caiu do céu, como um tesouro, como um tesouro. Como um tesouro, como um tesouro, como um tesouro. Música